No capítulo 20 e 21, assim diz o Senhor, vem com o povo, entra na tua casa, fecha as tuas portas sobre ti, escolhe-te um pouco mesmo, até que faça a indignação. Está saindo do teu lugar, Senhor, para castigar os moradores da terra, por causa das tuas felicidades. Aleluia! Vem, meu povo, entra na tua casa, fecha as tuas portas, porque eu vou passar na terra. Estou me levantando do meu trânsito, saindo do meu trânsito, para passar na terra. A imigridade desse povo chegou até mim, não aguento mais ouvir a fronta e ficar aqui. Vou passar em todos os lugares e vou visitar, mas aquele que me teme e me serve, eu vou guardar. E se porventura os teus criarem a morrer, não se preocupe aqui na glória, eu vou receber. Aleluia! Aleluia! Abra seus ouvintes, escute bem o que eu vou lhe dizer. Eu vou passar nas ruas, nos países, na cidade, porque as tuas iniquidades têm chegado até minhas marinas e têm cheirado mal. Eu vou passar nas igrejas, nos jovens, nos louros, mas aquele que me serve de verdade, protegido por mim será. Aleluia! Segundo a segunda fonte, versículo 1714. E se meu povo se humilhar e se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter em seus maus caminhos, eu o ouvirei, ferroarei os seus pecados e estalarei a sua terra. Aleluia! Jesus! Glória a Deus! Amém! A iniquidade desse povo chegou até mim, não aguento mais ouvir as contas e ficar aqui, vou passar em todos os lugares e vou visitar. Amém! Mas aquele que me teme e me teve, eu vou guardar, eu vou guardar. E se for ventura, com todos os meus, tem ares a morrer. Não se preocupe, aqui na glória eu vou receber. Abre os seus ouvidos, discute bem o que eu vou lhe dizer. A terra verá o tamanho do teu poder Eu vou passar nas ruas, nos países, nas cidades Porque as tuas iniquidades Aleluia Aleluia, Deus